600 gramas de peito de frango, uma lata de milho, seis tomates picados, um copo de requeijão, cebolinha verde, um pimentão, uma cebola picada, ketchup e mostarda. Nessa frigideira eu coloquei uma colher de sopa de margarina. Vamos ligar o fogo. Agora vamos acrescentar a cebola, vamos adicionar os tomates, vamos deixar cozinhar bastante. Vou acrescentar mais ou menos uma colher de chá de alho, um pouco de pimenta preta, um pouco de pimenta vermelha em pó, um pouco de pimenta do reino, mais ou menos uma colher de chá de sal. Ah, menino! Ah, menino! Agora eu vou pegar a metade do refogado e vou colocar dentro do copo do liquidificador e bater. Agora vamos adicionar o milho, o pimentão, a cebolinha, o requeijão e vamos adicionar o feno. Vamos adicionar uma colher de sopa de mostarda e quatro colheres de sopa de ketchup. Bom, e o nosso recheio está pronto, vamos deixar ele reservar. Oi, gente! Hoje vamos pegar essa massa de pastel, colocar nessas forminhas. E vamos colocar recheio. Pode colocar qualquer recheio de sua preferência. E agora vamos colocar queijo por cima. E agora vamos levar para assar a temperatura a 180 graus por aproximadamente 25 minutos. Bom, aqui ficou o nosso pastel de forno. Fica bem crocante. É muito gostoso, gente. É uma das coisas que eu gosto muito de fazer. Às vezes, na correria, você pega mesmo só o queijo ou aquilo que você tiver na geladeira. Coloca dentro da massa, coloca para assar. Fica muito gostoso, vale a pena. Olha que delícia, gente. É muito gostoso. Bom, é isso aí. Eu espero que vocês gostem. Tchau, gente.